Música O governador que vai chefiar a caravana que se desloca a China concedeu coletivo ao lado de secretários de Estado no Salão dos Banquetes O assessor de relações internacionais, o gabinete do governador, Tarson Núñez fez uma rápida explanação sobre os objetivos da viagem que vai reunir 71 integrantes do Estado, universidades e empresas públicas e privadas O principal objetivo, o objetivo mais estratégico dessa viagem é justamente fortalecer os laços de cooperação do Rio Grande do Sul com a China A China em muito pouco tempo vai ser a maior economia do mundo O eixo central do desenvolvimento em nível internacional está se deslocando para o Oriente e hoje qualquer país, qualquer região que queira ter um posicionamento nessa arena global internacional tem que ter alguma relação com a China Já o secretário da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Kleber Prodanov destacou a probabilidade de haver acordos de cooperação na área da indústria criativa Nós estamos ainda em tratativas, a gente está viajando porque houve uma precursoria a ideia é chegar lá e tentar fechar Nós temos aí várias possibilidades e eu estou muito otimista eu acho que a gente consegue fechar um acordo com os centros desenvolvedores lá da China Governador Tarso Genro destacou a importância da viagem à China para o Rio Grande do Sul É uma viagem muito importante para nós no momento que o Rio Grande do Sul está crescendo tanto no setor agropecuário como no setor industrial de uma maneira favorável e superior ao crescimento nacional e nós achamos que essa interlocução com o governo chinês diretamente e essa relação de empresa para empresa ela pode ser muito produtiva Muito obrigada! Obrigado.